Um denominador comum entre os outsiders é alimentar uma crítica ácida em relação ao comportamento social antes de ter algo diferente e realmente significativo para a sociedade. Trata-se do sujo criticando o mal vestido. Esses outsiders justificam essa crítica com frases de outros outsiders já conhecidos na sociedade. Tal crítica não é movida pelo amor impessoal. Ela é como um vômito do mal-estar causado por seu sentimento de inadequação social. Esse impulso para a crítica ácida permanece enquanto não desperta a lucidez amorosa, integrativa e genuinamente criativa. Fica a oscilação crítica versus vácuo crítico, sem o sentido real em tudo, sem o senso de conexão real. Vamos observando e sentindo tudo sem reagir, pois sabemos sobre a carência de lucidez. Sem essa conexão real, nada faz sentido significativo. A observação passiva vai diminuindo a reatividade, mesmo com a oscilação do olhar crítico. Ela também vai derrubando a identificação com os pensamentos criadores de medo. Nada mais nos assusta de modo paralisante. Um centramento vai surgindo, centramento esse que dá condições de permanecer com o sentimento de vácuo, de solidão ou o tipo de inquietude que seja. Trata-se de uma calma vazia, digamos assim, um limbo. E nenhuma ação desse consciente limitado e condicionado tem o poder de apresentar algo que não termine nesse mesmo limbo. Então, mesmo com a observação, permanece a roda. Permanecemos presos num redemoinho. Estamos no olho do furacão. Algo além do limitado consciente, além dessa mente primitiva que construímos ao longo de anos de mecanicidade, precisa se manifestar. Não tem como sair disso por meio do esforço, por meio da boa vontade. Enquanto isso não surge, como um personagem, vamos tocando essa novela que de modo algum vale a pena ver de novo. Trabalho, mercado, médico, casamento, férias, compras. Tudo sem sal, tudo feito de modo mecânico e protocolar. Com o amadurecimento da observação, surge uma resiliência que toma o lugar da identificação com o desespero e a consequente reação neurótica. Porque a observação torna claro que não adianta fazer nada. Tanto o agir como o não agir acaba dando no mesmo limbo. A busca por textos de mestres antigos ou atuais, crenças, drogas, métodos, leituras sem fim, ou mesmo o não agir, o se entregar, o se largar, são raios da mesma roda de mecanicidade. O que podemos fazer é só assistir isso tudo se desenrolando em nós e nos outros, nos ambientes que frequentamos. Se você se conforma, nada muda. Se sai do conformismo, tudo continua na mesma também. Só podemos observar tudo de modo passivo e não reativo. Só observar, pois foi observado em nós a carência de lucidez que sustenta a roda de mecanicidade. Todo impulso que parte do imaginal condicionado é um raio da mesma roda. Seja o impulso pela busca espiritual, pelo conformismo, pelo ajustamento, ou mesmo pelo impulso neurótico, pelo suicídio, tudo isso é raio da mesma roda não lúcida. Não há nada de original e libertador nesses raios dessa roda. São meras formas de imitação que não dão em nada. Os que forem sérios na observação, com certeza chegarão nessa mesma conclusão. Estamos presos nessa roda e tudo que surge vem dela mesma. Se não ampliar a nossa qualidade de percepção, ficamos nisso. Repetição, cálculo, mesmice, essa coisa xoxa, mecânica, patética e sem sentido real. É uma vida de gado, pagador de boletos e criador de filhos para que a engrenagem continue a girar. É o vazio movendo um mundo à base de medo. Se não ocorrer algo, permanece somente a ampliação da capacidade de observar tudo o que acontece interno e externamente, sem que ocorra o silenciar do fluxo, a transcendência desse viver preso numa observação que não produz a verdadeira liberdade do espírito humano. Mesmo com o amadurecimento da observação, permanece a carência de uma lucidez libertária, integrativa e criativa. Por isso, não sabemos como criar uma realidade livre da constância de variações de inquietude. Qualquer movimento para sair dessa mente limitada vem da própria mente limitada e só alimenta a força de sua limitação. O máximo que se consegue com esse movimento limitado e não lúcido é a produção de um migrar de uma situação que já produz inquietude para uma outra situação que produzirá a mesma ou uma diferente forma de inquietude. Esse foi o movimento que fundamentou nossa vida até aqui. E o que conseguimos com tal movimento é justamente a limitação e as variações de inquietude que sentimos agora. É a estrutura mental e emocional pela qual atuamos agora e que nos faz permanecer na roda de uma ação não lúcida para outra ação não lúcida. A mecanicidade da insanidade está em fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Usar a mesma mente não lúcida esperando resultados diferentes é permanecer na mecanicidade produtora de insanidade. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Obrigado.